Estou aqui com o Fred, vice-presidente da Fortinet. A gente está no Cyber Security Summit da Fortinet 2022. Meu nome é Renato Porta, eu sou vice-presidente de vendas da Danresa. Meu nome é Rafael Freitas, sou diretor comercial Enterprise da Danresa. Aqui é o Daniel Machado da Danresa, diretor de vendas da BU de Service Providers e Contas Estratégicas. Conseguindo mostrar aqui todo o potencial do nosso MSS Danresa Powered by Fortinet, que a gente está lançando aqui no evento hoje. A ideia daqui é exatamente isso, é trazer conhecimento, é trazer acesso à informação. Consegui fazer demonstrações de um Fort Gate, de um Empire, de um Fort Switch, de um Fort Ape, dos produtos da Fortinet, configurados por um time de especialistas da Danresa. E depois mantidos, monitorados pelo nosso time de segurança, nosso software. E podendo demonstrar um pouco da nossa inteligência na nossa solução de MSS Powered by Fortinet. A Danresa tem um grande prazer de ser um dos poucos plátinos da Fortinet no país. E a gente tem certeza, e a gente é reconhecido como isso, que quem precisa e procura por service de segurança sabe que pode confiar, pode ter a Danresa como seus principais parceiros. Tem um grande diferencial isso, né? A Fortinet ainda tem produtos excelentes, mas esse produto mal configurado, ele pode deixar o cliente exposto e com a falsa sensação de que está seguro só porque investiu ali no equipamento de alta qualidade. Então, esse equipamento, esses produtos bem configurados pelo time de SOC da Danresa, esse sim, vão trazer ali a segurança que o cliente precisa. A ideia aqui do nosso laboratório é mostrar como se comporta um computador infectado no Fortinet do nosso concorrente. Qualquer pessoa que foi mal configurado, que simplesmente o cara foi, deu next, 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 finish e colocou o Fire ao padrão. Então, esse computador aqui, se a gente for fazer uma simulação, você vai perceber que, ó, ele tá navegando, tá acessando o site normalmente. E aí, se a gente for no Fire, você pode ver que as políticas estão com todos os perfis de segurança default, múltiplas interfaces na política, e aí ele não tá gerando nenhum tipo de vento, de intrusão, nada disso, tá? E aí, quando a gente pega esse mesmo computador e coloca num Fortgate gerenciado pela Danresa MSS, você vai ver que o comportamento desse mesmo computador muda. Então, se eu fizer o mesmo procedimento, você vai ver que, ó, ele já bloqueou por causa do automation da construção do Fortgate Security Fabric Comfort Analyzer, tá? Se a gente entrar nesse Fortgate gerenciado pela Danresa, você pode ver que ele já foi quarentenado automaticamente. E por que que ele foi quarentenado? Por motivo de IPS. Você pode ver que esse computador tá gerando vários, vários command injection, né? Que aquele outro Fortgate não detectou, o nosso Fortgate já detectou. A gente consegue detectar vários eventos de IOC dessa mesma máquina. Então, é um computador infectado num Fortgate que tava mal configurado, o computador tava navegando, proliferando aí ataques na rede, e quando a gente coloca esse mesmo computador no nosso firewall, gerenciado pela Danresa, a gente vê esse comportamento já dele bloqueando, parando toda a comunicação, né? E esses são cenários que a gente pegou, ó, de clientes que a gente chegou a atender. O cliente tava com um concorrente nosso, né? E aí, ele nem percebia que a máquina dele tava infectada. Quando a gente colocou, implementou o firewall configurado pelo MSS Danresa, a gente já começa a perceber que um computador que tava navegando normalmente agora já tá sendo bloqueado e parando essa infecção lateral. No momento de um ataque, no momento de exposição, o nosso SOC vai tá ali, atento, monitorando, né? Esse ambiente e conseguindo alertar o cliente e parar um ataque em andamento. A gente tem um serviço de SOC, 24x7, que eles estão, ao mesmo tempo, olhando todos os CVS que a Fortinet publica. A gente tem, embarcado também no SOC MSS, a gestão de vulnerabilidade dos ativos que estão alocados ao cliente. Então, FortGate, FortSwitch, FortAP, todos eles estão sendo monitorados pelo nosso scan de vulnerabilidade. Então, com isso, a gente já detecta novas vulnerabilidades, já faz atualização, isso tudo com Gmulti, com cliente, agendado, toda a execução acompanhada, com aprovação e tudo mais. Trazendo pros clientes a segurança que o ambiente merece. Eu sou o Rodrigo Marques e trabalho no grupo CRM. Sou o Lucas Yanis, da Paranapanema. E conheço a Dan Reza também há aproximadamente uns 5 anos. Eu entrei na Paranapanema há um ano e meio, um ano e três meses, praticamente. É uma equipe excelente, técnicos, pessoal, comercial, gosto muito deles e eu tenho muito prazer de trabalhar com eles. E lá nós tínhamos uma outra solução de Fyron, um pouco defasada. Com o valor que nós iremos renovar essa outra solução, nós conseguimos comprar um cluster Fortinet com três anos de licença. E esse apoio foi importantíssimo da Dan Reza. E depois, posteriormente, nós também trocamos a solução de Fyron de outras duas unidades que nós temos. Então, a Dan Reza tem nos apoiado com a implementação, com o suporte e tem sido de grande valia e continuamos felizes clientes Fortinet e Dan Reza. Eu sou gerente de canais responsável pela Dan Reza. Leonardo Bono, gerente de vendas da Fortinet. Eu sou Caio Soares, da TD Cinex. Meu nome é Vitor Pulpi, sou responsável pela área de canais estratégicos na Fortinet. Meu nome é Gustavo Chamadoura, sou gerente de engenharia de canais. Meu nome é Alexandre Bonatti, sou diretor de engenharia da Fortinet Brasil. Alexandre Bonatti, vice-presidente de engenharia para a América Latina e o Canadá. E estou aqui para falar dessa parceria junto com a Dan Reza. Tenho a satisfação de trabalhar com a Dan Reza, um parceiro capacitado, treinado, enfrentando os desafios do nosso mercado brasileiro. A gente é parceiro aí da Dan Reza, é um prazer estar apoiando eles nesse evento. Um evento que contou com mais de 1.500 pessoas para falar exclusivamente sobre o tema de Cybersecurity. A ideia foi mostrar para todos elas as novidades que a gente estava fazendo da tecnologia, para onde a gente está indo, de ponto de vista de visão, de cibersegurança, tanto no Brasil, na América Latina e no mundo. A minha função aqui é apoiar os canais da Fortinet, a entregar um produto de qualidade, um serviço de qualidade. Trabalhar com a Dan Reza é algo que traz muita tranquilidade para a gente. A gente tem certeza que o projeto vai ser entregue de forma adequada, de acordo com as funcionalidades que a gente desenhou e que são adequadas para a necessidade do cliente. Um canal que cresceu com a gente ao longo dos anos. Tenho certeza que vai bem representar a Fortinet no nosso mercado. Um parceiro muito rico que a gente está há anos aí trabalhando em conjunto e a gente tem sempre um prazer imenso de estar apoiando em todas as ações e estar fortalecendo essa parceria cada vez mais. Todo programa que a gente tem de capacitação, a Dan Reza está sempre presente. Então, assim, é algo que para a gente é muito tranquilo trabalhar com a Dan Reza. Quando chega algum projeto crítico, a gente sabe que está com a Dan Reza, a gente sabe que vai ser entregue de forma adequada. com o evento da Fortinet no Brasil e contou com a presença ilustre da Dan Reza. A participação da Dan Reza foi excepcional. Todo mundo elogiando o stand. Vocês tiveram uma participação com os robôs aqui que causaram dentro do evento. Foi realmente um momento muito especial. Eu gostaria de agradecer a Dan Reza pela presença, esse patrocínio. A Dan Reza, como sempre, é um parceiro super estratégico para a Fortinet. Um parceiro muito antigo nosso, que fez um investimento muito grande na nossa marca, conseguiu modificar a maneira em que se faz oferta no mercado, engariou muitas contas importantes das quais nós ficamos muito honrados, muito satisfeitos de poder chegar até lá graças a eles. Dan Reza, que os nossos principais parceiros aqui no país, que tem pessoal muito certificado, que tem engenheiros muito competentes, com muito conhecimento, muita experiência, que podem ajudar os meus clientes, como vocês, para fazer realidade o que a gente, às vezes, promete no PowerPoint, mas que esses engenheiros conseguem mesmo resolver. Estão iniciando agora aí o modelo de vendas por MSS, podendo aí atingir ainda mais clientes e fazendo com que a gente ainda prospere mais juntos, que a gente tenha mais sucesso juntos. Agradeço a parceria, todo o trabalho junto aos nossos clientes que a Dan Reza executa com excelência. Muito obrigado a Dan Reza por permitir que a gente consiga chegar junto com eles ao mercado que chegou e também muito obrigado por patrocinar, por estar junto com a gente nesse evento. E agradecer a todos os nossos clientes que compareceram, estiveram presentes aqui conosco e que venha o próximo Fortinet Cyber Security Summit 2023 em breve. E aí